A Noite Cheia A Noite Cheia Quando quer carinho me procura pra gente se amar Ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto quando dança pra me provocar Ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto quando rica, rica, rica Ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto quando dança pra me provocar Ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto quando rica, rica, rica A noite chega e ela só quer dançar A festa cabe e ela quer relaxar Aí liga pra mim, me diz se eu tô afim Eu nunca digo não, é meu pente certo Ela desce, 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 gosta de ir até o chão Faz carinha de safada, me excita que tesão Me deixa maluco, sabe muito bem me provocar Quando quer carinho me procura pra gente se amar Ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto quando dança pra me provocar Ah, vem mexer, vem dançar Porque eu gosto quando rica, rica, rica Ah, vem mexer, vem dançar Porque eu gosto quando dança pra me provocar Ah, vem mexer, vem dançar Porque eu gosto quando rica, rica, rica A noite chega e ela só quer dançar Ela fica me olhando com o dedo na boca descendo no chão A noite chega e ela só quer dançar A noite chega e ela só quer dançar Ela fica me olhando com o dedo na boca descendo no chão A noite chega e ela só quer dançar Ela fica me olhando com o dedo na boca descendo no chão Obrigado.